E aí meus queridos, vocês tão de boa? Mano, o negócio hoje é o seguinte, tá ligado? Estamos aqui pra mais um vídeo de Blocks Fruit, mano, vocês tão curtindo pra caramba, daquele jeito que vocês tão ligado. E, mano, hoje eu tenho uma notícia a dizer pra vocês. Na verdade, vocês comentaram muito no outro vídeo falando assim, João dizendo que pegou todos os itens, capa do Barba Negra A. É tipo, mano, vocês estavam brincando comigo que eu ainda não peguei a capa do Barba Negra. De fato, eu ainda não peguei um monte de coisa. Por isso que eu falei pra vocês comentarem o que tá me faltando eu pegar, que eu vou dar um jeito de pegar tudo, mano. Tudim, tudim, din, din, din mesmo. E, mano, a Laura tá na cal comigo e eu acho que ela ainda não sabe que eu virei espadachim, então eu vou mostrar pra ela já já. Oxe, passou um raio branco aqui. Ah, não, achei que era a Laura, mas não é não. Bom, eu falei pra ela me encontrar aqui, então ela provavelmente estará vindo para cá. E, mano, hoje, pelo título, vocês já meio que tão entendendo aí o que vai acontecer. Mas isso é o desenrolo. Eu vi que teve um menino que comentou falando que se eu usasse no Shift e clicasse, eu ia. Mas não, gente, tipo assim, você tem que virar. Quando você vira pro ângulo certo, ela vai. Não é essa de, tipo, cliquei, ó. Ó, peraí, tô clicando pra lá. Não, você tem que virar, tá ligado? Aí dá a impressão que você tá clicando, mas não tá, não. De fato, com o Shift é muito melhor, mas, mano, assim fica praticamente do mesmo jeito, entendeu? Então, tipo, dá pra controlar a Light, só que tem que ser um negócio, assim, mais cauteloso. Ih, véi, cadê, cadê, cadê a bichola? Ah, olha ela aqui. Oi! E aí? De boa. De boa, e você? Tô de boa. Ah, você tá... Ó, com o que que eu tô... Ó, o que é isso? O sabre, ó. Tô com essa espadela aqui, ó. Quer ver o que o meu sabre faz? Ah, mostra, Jo. Oxi! Por que ele faz isso? Porque eu upei ele. Ah, igual, tipo, eu tava tentando a maestria? É, olha aqui, ó. Cadê você? E tu teve coragem e tempo pra fazer isso? Cadê a Yu? Tô aqui dentro. Vixi, vou pegar uma fruta mó boa. Que fruta? Vou mostrar. Ah, e fala pra mim que é Rambo. Fala que... Tá, amorzinho, vem cá. O negócio é o seguinte, vem aqui fora. Lembra que você queria saber o que que essa espada fazia? A minha? É, olha aqui. Aham. Fica paradinha. Nooo... Ela peida. Não, amor, ela não peida. Ó, olha isso aqui. Pera, tá dando dano aí? Tá, 144. Ai, precisa matar a fraca da fariguenta. 144, eu tô te dando 1.400. Você ainda não entendeu o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Aceita meu aliado aí, senão daqui a pouco o povo tá matando um ao outro aí. Calma aí, deixa eu só fazer um negócio aqui pra... Pra... Pra coisar aqui o negócio. Bom, o que aconteceu, basicamente, é que eu virei espadachinha, amor. Não sou mais fruta. Olha a minha fruta. Suando. Olha aqui a fruta. Ó, vou soltar um ataquezão no menino, ó. Não faz nada. Tu dá 8! Tu dá 8! Sim, porque eu virei espadachim. Aí, se eu dar uma espadada nele, ó... Ele tá esquivando. Vai lá. Eu pensei que tava dando 144, mas tu tava dando 1.014. É! Tô chegando perto de zerar o joguinho, ó. Nossa, gente. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Pra você ter noção, amor, vem cá. Vem aqui, ó. Segue o pai aqui. Se a gente vir aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo eu, descendo a escadinha aqui, ó? Tô. Peraí, que eu tô meio ruim aqui pra descer aqui. Peraí, deixa eu parar de correr. Deu, desço. Aí, pronto. Me deram uma fruta. Não, aí tem várias frutas. Desce aqui, ó, filha da... E eu desco. Ai! Aí. Ó, se você vir aqui e falar com esse carinha aqui, ó. Você vê todas as cores de haki que tem. Com esse carinha. É, tem 13 cores de haki. Estão faltando 12. Com esse aqui, você fala... Você vê quantos títulos você tem. Eu tenho 74 de 128. Nossa! Fala você com ele aqui, ó, no... Meu Deus, tá vendo uma passoroca aqui? Eu tenho... Mas quanto eu vejo? Eu tenho 35. Então, pra você ver, eu tô quase terminando até os títulos. Doideira, né? Ah, mas eu tenho como ativar os títulos? Tem, tá vendo? É, se quando... Fico no... Tipo assim, o nome fica ali quando tu digita ali no chat. Entendi. Vou colocar o meu de ciborgue. Aí, se você vir no chat e digitar... Quer ver, ó? Olá! Ó lá, desse ciborgue. Desciborgue... Eu vou colocar o meu, então, dinheiro ilimitado. Ó o meu. Oi. Ó lá, eu sou o Alamity de Money. É? Ô amor, falaram que coisou barba negra. Vamos lá. Aonde? Segue aqui. Coisou barba negra? Como assim coisou barba negra? Vai... Vai... O cara pegou o fist. Que isso? Fist? É o que faz ativar pra derrotar a barba negra. Ai, agora eu corro mais rápido que vocês. Eu não tenho como seguir vocês. Vocês querem me seguir. É? Não, sem voar com a fruta. Vem, não. Ah, o Dark me bateu no alto aqui. Esse Zé do Back. Onde que é? Eu tô perdida. É aqui? Não, segue aqui, ó. Você vai vir reto aqui nessa direção, amorzinho. Aqui, ó. Você vai vir reto nessa direção aqui, ó. É só você vir aqui que você vai achar uma ilha. Viu? Já viu uma ilhinha aqui no chão? Vi, vi. Aham. É, ali que a gente vai. E aí, a única coisa que tu tem que fazer é arrebentar o barba negra. Não, é só dar dano. Vai estar todo mundo aqui batendo nele. De boa. É melhor que a fruta, né? É, com o que você quiser. É melhor que a fruta. Já ativa o item, já ativa a haki e o menino vai spawnar. Item? É, o chapéu do Chopa. Eu acho que você tá com o chapéu do Chopa. E o que ele faz? Ele aumenta em 35% o dano da fruta e diminui o cooldown. Caraca, eu nunca usei. Cadê o bicho? Só aqui, ó. Eu não consigo nem enxergar onde que ele tá. Meu Deus. Onde que ele tá? Ele tá aqui perto do que tá de douradão. É só ver onde o Buda tá que basicamente ele tá perto. Olha, ele voltou pro meio, ó. Tá no meio. O menino bicudou ele ali. O pessoal tá falando pra deixar eu se dar dano. Vamos ver se vocês vão deixar mesmo. Ah! Mais fácil a vaca voar. Mais fácil. Eu não consegui nem enxergar ele pela determinação. Ele tá aqui no douradinho. Vou tentando te falar onde ele tá que é mais fácil. É que no começo, ó. Ele tá no meio desse círculo preto, tá na sua frente. É, tava no douradão agora. Ele tá aqui comigo agora. Ah, vi, vi. Mas ele pode rápido, né? Não, é o pessoal que bicuda ele. Tem um menino que tá com a... Essa espada, esse negócio verde, é a... É ioro. E ela joga, geralmente, joga longe. Olha, ele tá aqui comigo. Bem pertinho do meio. Ai, tá me batendo. Aqui, ó. Tô bem, tô bem. Aí, ó. O pessoal... O pessoal... O menino tá tentando deixar falar pra tu bater, ó. É, só tem uns que não respeitam. Cadê ele? Jogaram lá pra cima. É que tem muita gente que é desesperada. Aí, ó. Eu consegui ganhar alguma coisa? Não, eu não ganhei nada. Nem frag? Não. É, o pessoal é muito desesperado. Eu vou falar que não. Só por isso que o cara é triste. Bom, mas, Vidinha... O negócio hoje não era nem o Barba Negra. Barba Negra a gente deixa pra outros 500. O negócio é assim. Siga-me os bons. Precisamos voltar para as nossas origens. Nós precisamos ir pro mundo antigo. Mundo antigo? É. Quer ir de barco? Ah, pode ser. Vem cá. Não, mas aí eu dou carona pra todo mundo. Olha que... Não, o povo tá achando que é... Mordei um monteiro aqui. Eu vou matar ele. Que que é isso, cara? Sai daqui. Não tá pagando a passagem? Eu pago. Então paga aí, ó. Cavida. Não, não paga cavida não. Deixa eu ver. Ele caiu? Você acha que... Ai, eu caí! Ai! Pô, você tá me largando. Não, não sou eu que tô pilotando. Tá um perigo esse barco aí. Deixa eu te pilotar. Não, aí já for tudo esses instrumentos... Não, porque me derrubaram também. Amor, não tem como pico dar ele? Não. Só se você parar de ser aliado. Ah, eu saí do barco também. Eu saí, me derrubaram. Saí daí também. Cadê você, amor? Deixa eu ver aqui. Ah, a Laura tá aqui, ó. Vamos lá. Você lembra pra onde que vai pro mundo antigo? Lembro. Então vamos embora. Que eu não quero mais ver Monteiro aqui. Não quero mais ver ninguém. Relaxa, eu posso parar também. Eu te mato. Hum, quero ver. Amor, eu acho que ele tá te desafiando. Não, não. Ele não aguenta. Ele só corre. Ah, agora não. Ele sempre corre, amor. Eu sei. O Riquinho fala a mesma coisa. Ele fala... O Riquinho não dá pra tirar X1 com ele. Porque o Monteiro não para quieto. Não, não é nem questão... Não é nem questão disso. É questão do quê? É que ele só corre. Ele morre e ele corre o mapa inteiro. Ele sai daqui e vai lá pro... Mas é então? Não, é isso que eu tô falando. Vamos pra onde? É, amorzinho. Hoje não dá nem pra ter mais um minuto de paz. Que já vem as pragas atrás. Ai, creio. Vamos roubar aqui. Quem? Ih! Bom, o negócio é o seguinte. Eu tenho uma rota. Ai, mãe. E aí, amorzinho? Sente saudade daqui? Nem um pouquinho? Não. É estranho. 0,1? Cara... Amor, eu sofri aqui, velho. Eu sofri há muito. Faz quanto tempo que vocês não pisam aqui no Antigo Mundo, amor? Desde que eu fui um pouco novo. Há muito tempo. Não, acho que a gente voltou uma vez pra gravar um vídeo com o Monteiro. É, você queria trollar o Riquinho também. É. Mas de resto, eu nunca mais voltei. O negócio é o seguinte. Eu vou falar e vou sair correndo. Vou subir lá pra matar o Enel. Quem quiser ficar aí, que fique. Tchau. Tchau. Subir aonde? Coitada. Cuidado, João. Tem que subir aqui nas nuvens, amor. Mas eu não consigo subir. Você não tem a magma pra voar? Ai! Ai, fiz errado. Errou. Você já chegou aí? Não, tô esperando a Laura. Ah, tá. Amor, acho que você não travessa a nuvem, não. Não, quer que parecia pra mim que você tava vindo no meio do negócio? Ó, vem cá. Aqui dentro, aqui, ó, do templo. Nossa. Aí a gente quebra aqui. E agora só falta achar o meninão que fica lá no final. Se eu tiver sorte, ele vai me dropar uma coisa que eu preciso. Então, deixa eu ver. Será que ele tá aqui? Ó, ele não tá. Tá não, mas eu tô esperando. Você tá esperando? Hã? Eu já vou ativar meu haki, fi. Ô, Monteiro. Tô esperando. Ô, cara, mano. Vem cá, Praga, vem. Mas ele me deixa um miado de vida e tu querendo ver esse jeito. Amor, ele só aguenta um ataque meu, amor. Já correu. Mas ele me deixa um miado de vida. Hã? Eu? Vou tentar que level. Vixe. Então, eu tomei uma ideia, você deu. Ainda? Caramba. Mano, eu nem sei onde tá o meu spell point. Lá no começo, boa sorte. Nossa, tá lá no começo, velho. Amor, agora... Ih, agora a gente tem que ficar aqui olhando esperando? Ah, talvez se pedir com muita fé, ele aparece. Com muita fé. Acho que não deu certo, amor. Ah, eu tô aqui. Tenta de novo. Com muita fé. Ó. Xiii. Ó. Agora é só matar ele. Ué, eu não tô nem aí. O quê, amor? Eita, poxa. Ele dá onda não, hein? Não, quem bateu nele foi ele e você fui eu. Ah, legal. Ó, eu preciso dessa arma que tá com ele. Amor, para de me coisar. Não, agora não sou eu. É ele, ô, Zé? Mas você tá me batendo também. Não tô não. Já sei que tem seu aliado. Por que em vez de você matar ele, você não rouba ele? Ué, mas... Você vai matar ele? Pra você pegar coisa... Ah, ele recuperou a vida. Fiquei esperando você bater. Ué, eu pensei que você tinha que bater. Bapei! E ele não dropou nada. Não dropou, não dropou. Eu não ganhei nada. Ai, Enel, por que fazes isso comigo? Porque fezes, Enel. Porque fezes. Mas eu ganhei alguma coisa que apareceu na tela. Não, então, o negócio é ele lançar a pole pra gente. A pole? É. O pole, posso? O pole. Ai, outro já? É. Ah, legal. Ele não vai dropar. Você ri, né, Zé? Não, eu não tô rindo. Amor, olha quem chegou. Então, meus playpoints, que eu acho que o chão vai vir aqui. Amor, não quero esse cara perto de mim, não. Amor, o que você tá de Juliette, amor? É o óculos do Doflamingo. É porque eu sou chave, as mina pira. Ah, entendi. Ah, e você tem o seu chapéuzinho do Chop e nem usa? Verdade, eu esqueço. Olha lá, que gracinha. Seu chifre. É muito ridícula. Mano, ó, eu juro, eu vou spawnar ele mais duas vezes. Se ele não aparecer, eu desisto. Se ele aparecer, ele aparece aí, ó. Não, não, o que eu digo, apareceu um negocinho. Ihuuu. Ai, o Soul Man. Eita! Apareceu mais coisa aqui pra mim. E o Gota Polly. Eu acho que eu peguei. Ih, acho que é isso. Ah, beleza. Ela pega e eu não. É isso? É, era isso que eu... Ah, não, mano. Tá me tirando com a minha cara, velho. Não é possível. Não, sai. Agora não quero ajuda de ninguém. Deixa eu, sai. Sai. Não quero ajuda. E se eu matava? E se eu matava, você vai ver o que acontece. Ai, Lugia, Puri Stars. Ai, Riquinho, mata a volta do seu. E aí, galera, cheguei. Bom? Nossa, todo mundo vindo aqui me atazanar as ideias só pra roubar o... Eu quero o Polly também. Não, eu já gastei Robux isso aqui. Não vou gastar mais nenhum. Eu não consigo dropar pra você? Não. Não. Olha, talvez há boatos que na próxima atualização vai ter como a gente trocar. Aí você me lança. Mentira, não vou esperar até lá, não. Eu vou fazer aquela estratégia que todos deveriam fazer. Qual? Trocar atendor? Exatamente. Amor, eu ando mó engraçado com o negócio na mão, ó. Cadê o quê? Deixa eu ver. Eu fico engraçadinha. Ah, você fica meio que com o homem pra trás. Você tá esquivando. É mó legal isso aqui. Tira o haki, tira o haki. Olha ela de chapéu. Meu Deus, o que é isso? Eu fico com o chifre de viado e orelha de coelho. Ah, então você fica com o chifre de monteiro. É. Que caro, amor. Não, esse bolo é bom, hein? Não, isso daqui é sacanagem, meu amor. Aparece pra Laura. A Laura nem queria o negócio. Ela não tem de vantagem de dropar? Ela tem. Ah, então é por isso. Você tem também? Bom, eu só quero salvar meu spawn point. Não, pera. O spawn point não é que... É aqui, ó. É nas casinhas aqui de cima. Não, é aqui, ó. Que caro, amor. Bom, isso daqui é melhor do que eu tava, amor? Ah, então, é que a pole, ou o pole, enfim, ele é o único item que você consegue colocar ele no V2. Que da hora! Sim, só que você precisa despertar a Rumble inteira. Mas é o único item que você pode transformar em V2. Enfim, gente, já eu volto, tá? Vou lá pegar o meu bastão. Vamos lá, gente. Acabei de entrar no servidor. Eu não vou ficar mais gastando pra conseguir pegar, não. Eu gastei aquela hora lá, mano, que era pro vídeo e tal, pra tudo. Mas eu não gosto de ficar comprando coisa, tipo, principalmente pra bosta, tá ligado? Eu acho meio que desperdício de Robux. Comprei porque eu achei que ia ser mais fácil e que eu ia conseguir. Vamos ver se eu consigo. Ah! Agora sim, eu falei, mano, de primeiro. Não, agora eu vou lá zoar aqueles bestas. Pera aí. Ah, eu vi se tirando PVP. Vem comigo, os dois. Não, tô de boa aqui, tô tranquilo. Vem cá. Ah, mas você vem que ele tá de light, né? Vem que bora lá. Um, dois. É, a light dele é despertada, eu não. A minha foi também. Mas o light, não sei qual que é mais forte, mas, né? Vem cá. É nós dois contra ele. Tá, mas beleza, já. A gente vai. Mas o que a gente ganha se a gente matar? O que você quiser. Rikki! Não, mas pera. Rikki tem que ser talinhado, né? Senão eu vou matar o Rikki. Eu não sei quem é quem, mano. Ah, o João tá ali. Eu sou eu, Zé. O pior, o pior é que eu não tenho meu negocinho despertado aqui. O que? A minha arminha sem coisa. Sério? Vem. Eu acho que você... Será que eu tô te batendo? Porque você morreu faz pouco tempo. Tá, eu tive a ver. Ah, tirou o peco Rikki, né? O zanadinho espertinho. Lógico. Eita, agora eu pego, machucou demais, mano. Nossa, quando pega, machuca. Ah, essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Ah, mas com os dois é difícil, porque deu um corre, o outro vem. Ah, ó, Rikki, eu tô chorando já. Tô, 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 tô chorando. Nossa, eu consigo matar o Jean vai vir muito balde pra mim, mano. Jesus do céu. Rikki. Eita, caceta, bicho. Eu fui colar aqui no ordeozinho. Tô falando, cara. É muito forte. Mano, quando ele pega, ele arregaça. Não é pra ninguém, não, mano. Quando ele pega. Agora eu errei. Eu tô com o estilo de luta errado. A Laurinha tá só ali de camarote. Então. Matei? Matou. Matou? Rikki, toca aí, Rikki. Bom, mas é o seguinte, galerinha linda do meu coração. Tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. O que é que você tem? Venga, venga. Vai. Não é espada na cabeça, não, né? Não, aqui, ó. Cadê a Lauritia? Olha aqui. Lauritia. Caraca, o negócio é o problema, hein? Venga. É poderoso, hein? Vai. Aqui, ó, não tá vendo em mim, manos? Ele conseguiu, né? Poderoso, vale. Ó, calma aí. Deixa eu dar um... Ó, eu dando um porradão nesse bicho, dá 1.400 de dano, ó. Caraca. Deixa eu ver quanto o super humano dá. Porra, sabe quanto que eu dou? Nossa, o meu dá bem 300. Você me deixou bater? Não, mas foi sem querer. Eu dou 32. Ah, é porque é usuário de fruta. Olha, tem uma habilidade que é no level 80. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, porque vai que ajude. Ah, é verdade. Ah, e nem o outro boss. O outro boss eu matei antes de sair daqui. Ó, eu já tô maestria 52. O problema é que, pelo que eu tô vendo aqui, ele é meio lento. Ele demora pra bater isso também. Achou isso, amor? É, ele é um pouquinho mesmo. Eu tô na maestria 66 já. Mas é um saco eu conseguir, porque o meu dá 32 de dano. Nossa, demora. Tem que minhar e tomar cuidado pro último tapa pra não matar. 67, 70, 73. Vamos, meu filho. 75, tô chegante. Tá chegante? Tô achando que é o João, a Laurinha, você tá me pôr do bicho. Quer ajuda aí? Não. Ele é a espada da Xin, Zé. 80. Amor, vem cá, vamos ver. O nome do ataque é nuvem explosiva, ó. Lá vem. O louco? O pessoal, o ataque da Rambo? Parece mesmo. É mó punzão, ó. Ó lá. Parece o ataque da Rambo, não parece? Parece. Cadê? Desativa aí alguém. Ativa o PVP, na verdade, alguns de vocês. Ativado, ativado. Ativado. Ah, não, é eu que tenho que ativar. Disfarça. Ó, pera aí. Tá dando dano? Deixa eu ver. Tá. Ainda não. Vai. Agora sim. É porque tava ativando ainda. Ó, tenta correr. Fica só dando dash, vai. Deixa eu ver se pega. Eita, pegou em mim. Não, ele não pega quando fica mexendo. Fica paradinho. Deixa eu ver se vai dar dano em você. Ó, nos dois dá dano, ó. Iiii. Eita. Tirou mil de vida. É, tipo assim, não é um dano estômago. Ainda tem mais um, que é o Chuva Relâmpago. Mas eu acredito que quando eu pegar a Poli V2, aí vai ser outros 500. Só que pra conseguir fazer isso, eu preciso da Rambo e preciso de 5 mil fragmentos. Atualmente... Ih, não dá pra ver. Esqueci que nesse mundo não tem fragmentos. É mesmo? Então, mano, eu vou ter que upar. E, cara, pra ser bem sincero, eu ainda não me acostumei muito com espadachim. Pra ser espadachim, você tem que lutar com um estilo totalmente diferente. Eu acho que, tipo assim, espadachim não vai ser o meu forte. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Mas agora, pelo menos, a gente tem a Poli. E, mano, nós podemos seguir com alegria. E, velho, eu só quero fazer uma última coisa antes de ir embora. Que se eu não conseguir, eu vou ficar muito triste. O quê? Eu vou controlar as joias. Uai, vai ver o Thanos, né? Nossa, mas... Controlar as joias, uai? A gente tá falando de One Piece e o cara me manda de um... Mas eu vou controlar as joias. Uai, e quem controla as joias? Uai? Controlando as joias, espalhando o mar. É... Ô, amor, tem saudade do vulcão, não? Do vulcão. Não, João, ele não. Não, 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 não. Ô, bicho difícil, eu fiquei, eu acho que, três dias lá, mano. Só pra pegar sem leves, bicho. Nossa, mas aí o Riquinho se revoltou. Cara, cadê a prisão? O que eu não acho mais? Ah, é lá. Eu tô tentando pegar aqui o... Mas tem 80 ainda. Tá lá matando os bichinhos. Ai, eu zoa da sua cara, logo. Não, não zoa ele, não. Ah, beleza, deixa aí. Dá um tapão na cara dele. Que isso? Cressividade? Nossa, é difícil, viu? Não é fácil, não. Quem disse que seria fácil? Ixi, Maria, 78 ainda. Mais um, tu ganha. Ah, falta pouquinho, amor. Você consegue. Só mais duas horas aí. Obrigado por você me motivar. Duas horas? Opa, no macaquinho. O macaquinho é um tapo, você mata, fi. É cabuloso. O macaquinho tem que matar uns seis. Tem que matar com um level, mas e aí, consegui. Ó, vou matar... Não, mas... Vou matar... Peraí. Vou matar todos os boss aqui da prisão. Um já foi. Amor, eu consegui. Aí de 32, agora eu dou 54. Com o ataque. É? Vou matar... Vou matar esse Doflamingo aqui. Se não dropar a capa, o Monteiro é feio. Mas veja. Mas ele é... Nossa, pois é. O Doflamingo acabou de confirmar aqui. É, a única coisa que tá me faltando aqui do mundo antigo é isso. Que se o pai tivesse essa sorte, seria outros 500. Mas família, é isso. Tamo de pole. Derrotando Barba Negra. Fizemos muitas coisas joidas hoje. E é isso, mano. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, like. Não se esquece de escrever, que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho